Olá pessoal, nós estamos aqui em travessão hoje, de onde nós vamos decolar com o drone DJI Mini 2 e vamos fazer um voo aqui sensacional aqui na cidade de travessão pessoal, para que nós possamos acompanhar aqui como é que está a obra aqui que foi feita aqui em travessão, foi feito esse calçadão aqui muito legal gente, bem legal mesmo, olha só gente pessoal, nós estamos há 20 minutos 28 metros, 29 metros de altura, uma altura bastante considerável, nós estamos aqui já a 39 metros voando aqui no distrito de travessão de Campos, um lugar bem legal, fizeram essa obra aqui onde passava a linha ferra fizeram uma espécie de calçadão e olha só pessoal, como é que ficou bonita a imagem aqui o drone está apresentando alguma variação no sinal e aí faz com que nós tenhamos essa imagem um pouco tremida gente, vamos ver lá como está ficando a situação, olha só que bacana estamos bem longe já do local da saída de onde o drone saiu e já estamos aqui praticamente chegando aqui na rodovia que dá acesso à praia de Santa Clara, a São Francisco de Tabapuana pessoal, olha que bacana a imagem que esse drone traz para você, olha só vamos chegar aqui próximo aqui a pracinha de travessão, olha só que imagem legal pessoal toda essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é obtida com esse drone DJI Mini 2 uma imagem bem legal, uma imagem 4K, vocês podem observar aí por meio desse drone pessoal, olha só, estamos aí 39 metros de altura, uma altura bem considerável vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha e filmar aqui a pracinha aqui de travessão essa aí é a pracinha aqui de travessão né, da onde os carros passam para ir até o município de São Francisco de Tabapuana né passar primeiro por São Francisco de Paulo, o drone já está bem longe pessoal, olha só por incrível que pareça, nós já estamos aí a 572 metros de distância do ponto de decolagem então vou pegar, vou retornar aqui, vou sobrevoar aqui travessão passando mais para a parte de retorno, estamos a 600 metros, estamos voltando pessoal, olha só que bacana vamos tentar localizar aqui, onde nós estamos, porque está muito escuro e eu confesso que eu estou um pouco perdido aqui de onde nós estamos vem pessoal, olha aí estamos retornando aqui agora, já estamos aí a 473 metros sinal que nós estamos voltando quando nós perdemos um pouco o sinal do drone, a gente começa a utilizar a telemetria para que nós possamos, vamos baixar um pouquinho a altura, nós estamos a 31 metros 29 metros e retornando pessoal tem árvores aqui bastante bonitas, bastante altas faz com que nós percamos um pouco a sensação da distância que nós estamos já estamos aqui bem próximos aqui do local de decolagem 39 metros a altura, 38, 37 metros vamos seguindo aqui pessoal, olha só travessão de campos, gente que imagem bonita aqui da cidade da cidade aqui de travessão de campos olha que bacana gente estamos aqui sobrevoando aqui próximo, estamos bem próximos aqui a antena vamos aumentar um pouquinho aqui para que nós possamos retornar e voltar estamos a 41 metros vamos nos localizar aqui 55 metros de distância estamos aí bem próximos a antena, gente olha como nós estamos próximos a antena a antena está bem alta aí essa torrezinha que nós estamos aí daqui eu estou vendo a torre agora eu vou me localizar aqui em função da localização da torre pessoal, olha como nós estamos se você olhar para baixo do centro você vai ver que nós estamos exatamente aonde? nós estamos exatamente aqui próximo da igreja aqui de travessão da igreja católica de travessão esse voo já está com 4 minutos olha só pessoal, nós estamos então aqui em frente aqui ao santuário aqui de travessão vamos chegar aqui em frente do santuário vamos descer um pouquinho em frente do santuário já estou vendo o drone o drone já entrou no campo visual e eu estou olhando e ele está bem ali, gente olha só vou tentar abaixar um pouquinho aqui para que a gente possa observar aí essa igreja igreja católica de travessão pessoal é uma igreja bem conhecida aqui em travessão todo mundo que mora aqui já percebe e conhece essa igreja também pessoal, nós estamos aqui olhando aqui município e a BR-101 fica para lá olha só nós estamos aqui do lado aqui rodando vamos observar o que tem e olha só por onde que vem aqui quem chega de Campos chega daquela nessa direção aqui vem por essa rua aqui e por essa rua aqui ele acessa aqui a BR-101 pessoal, nós estamos com 74% de bateria vamos seguir até ali na frente só para a gente poder ter uma noção aqui da distância olha só pessoal para quem não conhece aí né temos um campo de futebol aqui já podemos observar né é uma localidade bem legal essa localidade aqui de travessão pessoal esse voo foi só um voo de reconhecimento e teste aqui na área de travessão mas que foi um voo que surpreendeu porque o local é bem legal gente vamos dar uma chegada aqui bem, conforme a gente sabe a gente está aqui próximo à igreja católica estou praticamente em frente à igreja católica e chegando aqui já vou entrar no raio de visão aqui bem pessoal então nós estamos aqui de frente à igreja católica temos temos interessantemente deixa eu ver aqui olha só nós estamos em frente à igreja católica e vamos chegar para lá assim para lá os fundos da igreja católica então para lá é a região para onde se vai para frente né vamos dar uma olhadinha aqui pegou baixo aqui ó a gente tem uma noção melhor aqui de onde nós estamos esses locais muito arborizados são locais por tanto quanto complicados para a gente poder é pois eu já percebi que estou perdendo aqui um pouquinho da distância deixa eu ver se para cá ele vai melhorar ou vai piorar então sinal que eu tenho que ir para lá mesmo voltando a igreja está ali eu vou parar e vou descer nesse meio aqui onde estava onde vocês estão vendo aqui gente olha só se passar um caminhão já era né é isso aí pessoal nós fizemos aí esse vídeo aqui ó em travessão de Campos né que é distrito de Campos 50 Casas é um local bem legal muita gente boa mora aqui e fica aí o recado se você não é inscrito no nosso canal nos siga no youtube forte abraço pessoal